Olá amigos, estou aqui para mais esse vídeo, falo aqui da BTC Hexa, onde você vai ganhar uma boa quantia de XRP, tá? Aqui você vai completar aqui seu kick, tá? Aqui. Tá aqui para vocês verem, ó. Você vai ter que confirmar no e-mail, vai vir um código pelo e-mail para você confirmar, depois que você se inscrever. E aqui você completa o kick, ó. No Google Authenticate também. Tá vendo? Aí eles vão liberar, vai completar o Google Authenticate, eles vão liberar para você verificar a segunda fase, que é essa aqui que ainda não fiz, ó. Aqui é do documento, tá vendo? Essa aqui eu vou fazer agora, tá? Mas o primeiro é o Authenticate. O Authenticate. E aqui... É, tá certo. O Authenticate só. Que é seu nome, país, né? A data de nascimento. Eles vão te pedir, quando você clicar aqui, ó. Setting. E aqui é do Google Authenticate. Tem a primeira, segunda e terceira, tá? Precisa confirmar. Aqui é a sua referência. Que vai estar aqui, ó. Copia aqui. Tá vendo? Tem a odd aqui, ó. Onde você vai negociar. Exchange, né? E o... Story, Trade, tá vendo? Onde você vai ter o seu total aqui, vai aparecer aqui. E vou deixar esse link aqui também, ó. Pra você se registrar neles, que é o... Capitão Bitcoin, tá vendo? Você vai ganhar... Uma boa quantia também, né? Na inscrição. E é só você se inscrever nele. Não precisa mais nada. E... Confirmar também no e-mail. Só vai clicar aqui, ó. E vai fazer a sua inscrição, tá vendo? Seu nome, telegram, e-mail. Aqui é a senha. Como eu confirmo o Capture e registra. Aí, confirma no e-mail. E dá um Seguir Up, que tu vai entrar na conta aqui, ó. Aí, tu clica no seu referência. Que é aqui. Copiar e mandar pros teus amigos. Aqui tá o wallet deles, né? Aqui. Deve aparecer aqui depois. Em breve, tá vendo? Perfil. E tu ganha mil por referência também, tá? Vai ganhar mil fichas aí por referência. É só isso. Agradeço a todos. Fui.